E aí galera, beleza? Voltamos aqui com o nosso jogo Call of Duty Warzone. Se você não sabe o que está acontecendo, nós estamos desde o primeiro vídeo jogando com esse fuzil aqui, o M4A1. E nos armamentos aqui do último vídeo que eu postei, eu estava jogando com o M4A1 aqui. Esse arsenal que eu acabei de montar aqui, se vocês não sabem como fazer esse esqueminha aqui galera, que é deixar em estoque aqui as armas que vocês estão tentando personalizar para deixar a melhor possível, vai subir um balãozinho aqui em cima, vocês clicam nele aí, vocês assistem como é que eu fiz para montar esse esqueminha aqui, beleza? Se essa dica ajudar vocês aí, deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilha com a galera aí no seu WhatsApp aí. Se você estiver acompanhando nós aí no seu smartphone, na sua Smart TV ou tablet, deixa seu like aí também, se inscreve no canal. Então aqui galera, isso daqui nada mais é as armas que eu estou tentando melhorar aqui, e que eu tive baixo rendimento, vamos pôr assim. Essa daqui eu tive, não foi muito satisfatório, tem vídeo no canal aí. Essa daqui foi a última que eu joguei, no último vídeo, eu consegui fazer seis baixas com ela. A configuração dela é essa daqui, vou mostrar para vocês, carregar ela aqui, seria essa configuração aqui. O único problema dela aqui é que atirou de longa distância, que eu não estava conseguindo acertar nenhum. Na verdade eu acertava o oponente, só que o cara não caía, velho. A gente mandava uma rajada de metralhadora ou qualquer outro tipo de arma, você já era batido na hora. Aí o que eu fiz aqui? Eu montei um estoque aqui. Vou vir em arsenal, no caso seria a 3 aqui. Aí eu vou jogar com ela nessa gameplay. Vamos ver como é que vai ser o resultado dela. Então eu já coloquei um cano com o M16 aqui, que é para chegar arrebentando mesmo aqui. Ele tem alcance de dano, velocidade de projetos e controle de recuo. A ideia é que seja um pouco mais letal no oponente. E adicionei aqui no vantagem o RM, que o RM nada mais é do que aumenta a penetração de projetos e dano contra equipamentos e séries de baixas. E eu acho que isso daqui contra inimigos também, acho que dá um resultado. E aumentei a capacidade de munição, que é para a hora que você está mirando no inimigo aí, vocês conseguirem descarregar tudo nele para derrubar. E investi na lente aqui, que no caso é uma mercenária. Lente térmica mercenária, ela tem um resultado bacana, eu joguei com ela nas últimas gameplay e eu achei que ela é muito boa. Então eu vou tentar jogar com ela aqui de novo. E só lembrando que esse nosso M4A1 aqui já está quase todo liberado, se vocês vão lá na barrinha aqui em cima. Só falta o 71 aqui, que no caso é vantagem aqui. Aí já libera para nós. E vou tentar fazer um balanceamento desse fuzil aqui. Vamos ver se eu vou conseguir deixar ele do jeito que eu quero. Porque durante as partidas aí, velho, esse negócio de você fazer balanceamento é bem, é muito particular de cada um. Cada um vai ter que fazer o seu esqueminha para ver se você se adapta com ela. Porque eu já tentei pegar de outros jogadores aí e não me dei muito bem não. Então eu estou tentando montar do meu jeito aqui para ver se vai para frente nossas baixas de eliminar os inimigos. Então eu vou fazer pelo menos ter conseguido aí uns 5, 6 abates já está valendo. Então vamos pegar uma partida aqui. Eu vou nessa dinheiro de sangue, que eu acho que é onde eu consigo adquirir mais dinheiro e item. Vamos ver qual que vai ser o resultado do M4A1 aí modificado aí, beleza? Aguardando para a mobilização, é melhor se aquecer. Vamos fazer o nosso aquecimento aqui. Só lembrando aí, eu estou jogando no PC esse Warzone aqui, não é videogame. As configurações que tem aí no nosso canal é tudo para PC. Eu acho que para videogame varia um pouco. Então a nossa mira aqui, a mercenária é essa daqui. Deixa eu ver se eu consigo acertar alguém antes de acabar o tempo aqui. Tem um cara lá em cima. O aquecimento acabou. Aguarde a mobilização para o Warzone. Ah! 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 Saque! Dinheiro pode ser assegurado através de contratos, pilhagem e alvo. Marca um ponto para a sua equipe, soldado. Então vamos ver onde nós vamos pular aqui. Ninguém marcou nada no mato. Acho que eu vou marcar. É marcado. Alguém precisa disso. A estrela pulou ali, mas... A porta é muito bom, vamos tentar achar um local que vai cair. Olha, tem um monte de galera aqui. Ficando esse bomba hard aqui. Tinha um cara aqui dentro já. Tô de volta! Tô de volta! Tinha um pescoço... Aqui tem um espanhol. Tinha um minuto. Tinha um vento que vai causar o uso. Tinha um vento que foi tão difícil. Mas eu vou ter todas as escuras na Silvia. De muito bem, meu corpo. C.A. principal marcada. Extração à espera. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Olha o cara ali, olha. Se fodeu. Alvo da caçada. Se fodeu, se fodeu, vem pegar eu agora. Você viu ali galera, ele me acertou, entrei no meio do mato ali. Não teve menos pegada aí. Não curta essa lente aqui, deixa eu fazer o que? Volta aqui galera, olha. Vou trocar o pau também galera. Nossa, fiz o M41 aqui com a granadeira aqui. M16 granadeira e essa ponta aqui é fudida. Vamos ficar na moita aqui. Tem um companheiro nosso aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajudar ele. Deixa eu pôr um colete aqui. Então essa nossa arma aqui galera, ficou bem mais letal agora do último vídeo que eu fiz. Olha lá. Tá conseguindo derrubar os cara na hora. Siga para o local marcado e assegura a área. Estão lá na frente galera, vamos ver se nós conseguimos alcançar o cara ali. Esses caras estão indo atrás do cara do dinheiro lá. Já era galera. Já surgiu o efeito nosso fuzil aí vocês virem. Pô o cara caiu de novo ali. Vou tentar ajudar ele. Filho da mãe nos pegaram aqui. Tinha três do prédio lá em cima de Sniper e mais esse cara aqui ó. Meu Deus. Tinha três baixas no jogo aí galera. Olha esse cara do prédio aqui. Alguém precisa disso? Vamos lá. Soldado inimigo ao caminho. Filho da mãe. Sem chance ali galera. O cara tava bem apoiado no canto. Tem um cara lá em cima ainda. Pelo visto o cara está aqui em cima ainda. Já era. 4 galera, pegamos 4 aí. Vamos sair fora daqui. Inimigo chegando na A.O. O cara estava atrás de mim. Ali ó. Os caras andando ali galera. Caralho. Tentar pegar eles por trás aqui. Soldado inimigo ao caminho. O cara está chegando na A.O. Galera galera. O cara nos pegou ali e a pistola falhou. Que bosta velho. Deixou no chão ali. Já tinha mais um atrás. Então galera. Essa aqui foi a nossa partida de M4A1 com a. Com o cano M16 Granadeiro. Ele deu um resultado bacana no jogo. Acertar alguns oponentes aí. E a arma ficou mais estável. E a arma ficou mais estável. Vamos ver aquele item que liberou para nós aí. Então fizemos 5 baixas aí. Vamos ver o nosso M4A1 aqui. Repara ele não liberou nada ainda. Mas conseguimos jogar bem com esse fuzil aqui. Eu errei alguns tiros aí. Mas na maioria os cara me pegou. Desprevenido. Vamos tentar jogar com ele mais uma vez. Na pistola aqui galera. Na arma secundária. Liberou vantagem. Vamos ver a vantagem aqui. Os projetos se tornam o movimento dos inimigos mais lentos. Eles habilitam a corrida tática. E se as pernas forem baleadas. É meio difícil não acertar a perna do cara com esse daqui. Nossa lente. Essa daqui ó. Deixa eu instalar ela. Temos um laser aqui. No caso esse daqui é o primeiro do jogo galera. Esse daqui já está equipado ó. Aqui é a padrão. Aqui é a celeste. Então vamos serastis na verdade. Vou pôr uma camuflagemzinha nela aí. Que ela foi eficiente no final do jogo para nós. Adesivo será que tem? Tem. Vamos pôr um adesivo nela aqui ó. Sargento. Vamos pôr esse adesivo. Vamos pôr o nosso chaveiro da sorte aí. Retícula. Tem alguma retícula? Não liberou nenhuma. Camuflagem liberou galera. Isso daqui ó. Vamos deixar com essa configuração aqui. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Tá aqui. Eu não vou precisar mexer por enquanto. Vou deixar do jeito que tá. No próximo vídeo aí nós vamos voltar a jogar com ela de novo. Que ela foi 100% boa nessa partida. E temos que a nossa meta é bater 71 aqui ó. Pra liberar do nosso fuzil. Pra nós terminar a nossa gameplay dessa parte aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deletar. Aqui eu montei lá. Se vocês não sabem como que deleta. Eu venho aqui em arsenal ó. No caso aqui eu montei foi essa daqui ó. Ela usa o cano coronha e tudo mais. Essa daqui eu vou deletar. Que eu não curti muito ela. Essa daqui foi razoável. Eu vou deixar ela e essa daqui eu vou deletar também. Beleza. Então a única arma que nós vamos usar aqui por enquanto no jogo. Vai ser essa daqui. Que eu acho que teve mais estabilidade. Onde eu consegui modificar ela. Se você conseguiu assistir até aqui galera. Deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. Compartilha esse nosso vídeo aí. E durante as partidas aí. Depois que eu concluí esse nosso fuzil aí. O M4A1. Vou tentar jogar com essas outras armas aqui ó. Que liberou pra nós. Vamos ver qual que vai ser o desempenho delas aí beleza. Nos vemos até o próximo vídeo aí. Valeu.